Olha, a liberação do uso de máscara pode estar próxima aqui no Estado, viu? Autoridades já avaliam afrouxar ali essa medida. Vamos conversar sobre esse assunto com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, que vai conversar com a gente aqui pela internet. Secretário, bom dia, obrigada por atender aqui a nossa chamada para a gente falar um pouquinho sobre isso. Realmente, pode ser que a máscara seja liberada nos próximos dias? Provavelmente em locais abertos primeiro, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Manuela, prazer falar contigo. É isso mesmo, nós havíamos planejado que na segunda semana após o carnaval, se não houvesse nenhuma modificação do cenário que estava com a tendência, que é o cenário atual de queda sustentada, nós pudéssemos liberar a obrigatoriedade da máscara. Então, essa continua sendo a tendência, nós temos discutido isso tecnicamente, hoje ainda tem reunião à tarde, esse assunto também será abordado. Secretário, como é que está a situação? Qual que é a nossa realidade hoje, né? De casos de ocupação de leitos de hospitais, UTI, de Covid aqui? Olha, nós estamos na casa de 43, 44% de taxa de ocupação de UTI, né, Manuela? E é um quantitativo pequeno, mas um número que chama bastante atenção, e é um número que eu acho muito fidedigno, que eu sempre me baseei nele, é o número de pedidos de UTI de manhãzinha, cedinho, o relatório que eu recebo. E na quinta-feira da semana passada, nós tivemos o menor número de pedidos, que foi um pedido apenas de UTI cedo. Ontem nós repetimos esse pedido, só um, né, só para ter feito comparação, no pior momento dessa terceira onda chegamos até 98, e no pior momento da segunda onda chegamos até 598. Então, realmente, mostra aí a eficácia da vacina. Tem um dado muito importante, Manuela, que é o seguinte, nos últimos 28 dias, a cada 100 mil pessoas acima de 60 anos que teve a doença, que precisou de internar, 483 não tinham vacinado, estava o calendário incompleto. E apenas 23, apenas 23 que tinha o calendário completo, inclusive a dose de reforço. Então, realmente, mostra aí a eficiência da vacina e como a medida, a ferramenta mais eficaz para a gente. Ô, secretário, então deixa eu aproveitar, que o senhor abordou isso, para a gente falar. O que eu tenho sentido, se o senhor vai me dizer se eu estou errado ou não. Vacinação em crianças ainda baixa, os pais ainda, né, com medo da vacina, é impressionante como tem medo da vacina, mas não tem medo da doença. Como é que a gente vai para a guerra sem uma arma? É a arma que a gente tem, né, secretário? E outra coisa que eu tenho percebido, quem tomou duas doses, fala, ah, não, já está diminuindo o caso, não preciso de tomar a terceira. Mas é aí que a gente tem um risco de voltar tudo de novo, né? Justamente. Quem tomou duas doses, mas não tomou o reforço, em média, três vezes mais tem risco de internação e em média, três vezes mais tem risco de óbito. Isso precisa ser levado em conta, né? Então, essa falsa impressão que, ah, tomei aqui uma dose, eu tomei duas doses, não vou tomar o reforço, nem nada, é um risco que se corre. E eu acho que a gente já sofreu tanto nesses últimos dois anos e temos a ferramenta em mão, não vamos abrir mão de utilizá-la, né? É uma questão até de sabedoria. Exatamente. E sabedoria dos pais também, né, secretário? Porque pelo que a gente percebeu até agora, o grupo que menos procurou é o de crianças, ou seja, os pais não levaram, né? Justamente, pouco mais de 30%. Baixíssimo. Nós temos aí uma estimativa de 700 e poucas mil crianças, né, até 11 anos de idade, de 5 a 11, e temos em torno de 235 mil. Então, 32% praticamente, né, de vacinação de crianças. É muito baixo. Certamente, o risco da doença é muito maior do que o risco da vacina. É. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que tem medo, que é contra, enfim, né? A gente respeita as pessoas, obviamente, mas a gente precisa entender que a vacina, ela é segura, né? E por falar nisso, secretário, a gente não tem visto novas cepas, né? Ou seja, essa vacina que a gente tem, ela é justamente contra as cepas que estão circulando, né? Elas, de fato, protegem. Tem gente que fala, ah, não, mas o vírus vai mutando e aí essa vacina é antiga. Não, a vacina já está comprovada que protege, né? Justamente. Pelo menos das cepas que estão circulantes até o momento, ela tem sido eficiente e eficaz, né? Diferente, por exemplo, da H1N1, que geralmente a cepa atual, ela fica fora. Em relação à Ômicron, foi muito claro e teve uma grande disseminação, mas a complicação foi muito baixa. Isso está intimamente atrelado à vacinação. Tá bom, secretário. Só para a gente voltar, antes da gente finalizar rapidinho, na questão da máscara, né? Que eu acho que as pessoas já estão angustiadas com isso. naturalmente, quando liberar, deve ser primeiro em parques, em praças, em locais abertos, para depois, aí vocês devem avaliar se a gente... Será que até o fim do ano a gente consegue estar sem máscara? No geral, a gente consegue ver o sorriso das pessoas? Certamente, Manuela. Isso aí não deve perdurar mais do que 30 dias em todos os locais. A tendência é que fique a cargo da própria pessoa esse julgamento. São dois anos de aprendizado das pessoas em relação ao comportamento. Então, a pessoa que sabe que tem uma comorbidade, sabe que tem uma doença autoimune, usa uma determinada medicação, tem uma vulnerabilidade maior e ela não se sente segura, ela usa. Mas fica algo mais individual e não populacional, tendo em vista que há uma tendência de sairmos de status de epidemia para endemia dentro em breve. Graças a Deus, secretário, a gente torce muito para isso. É claro que a gente precisa de continuar com os cuidados, nada de muita aglomeração, passar o álcool. Eu acho que são medidas, secretário, que a gente deve seguir para a vida. Como o senhor disse, são comportamentos que a gente aprendeu e a gente deve adotar. Por exemplo, estou com um pouquinho de mal-estar, estou com uma coriza. A própria pessoa põe a máscara, igual a gente via muito acontecer no Japão e em outros países. E aí, eu estou com um leve resfriado, deixa eu me recolher por uns dias para garantir a segurança do próximo. Isso acho que são medidas que a gente vai levar para a vida, né? Justamente. E isso não tem a ver necessariamente com o Covid. A Covid-19 nos ensinou isso, né? Ficou o aprendizado. Mas isso vale para qualquer patologia viral, respiratória e até mesmo resfriado comum que não se sabe se ele é viral ou não. Sem dúvida. Secretário, muito obrigada, viu, pela participação. A gente se fala nos próximos dias, quando a gente anunciar essa flexibilização das máscaras também. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Bom regime de semana. Obrigado. Bom trabalho. Prazer em falar contigo. Obrigado. Obrigado.